Maiara Dias, atualmente com 29 anos, já foi aluna do Projeto Trisidela Nova e hoje é educadora. Ela não esconde a alegria de poder fazer parte há tantos anos de uma instituição que vem ajudando crianças. Fui aluna, hoje estou sendo educadora do Projeto Trisidela Nova e a gente se sente um termo de gratidão, de ter sido aluna, ter pegado toda a experiência, ter aquele impulso, aquela determinação que teve o projeto em minha vida e hoje estar aqui ainda, permanecendo como educadora do Projeto Trisidela Nova. Então, sou sinal de gratidão ao projeto, aos educadores que passaram por aqui na minha época e hoje os que estão aqui também são ótimos, as crianças que estão aqui estão em boas mãos e a gente trata com muito amor e carinho. Manhã de muita descontração e brincadeira, para marcar o Dia das Crianças do Projeto Trisidela Nova, realizado pela Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, que visa trabalhar no contraturno das aulas com cerca de 65 crianças atualmente que vivem no bairro Trisidela. O bairro fica na periferia da cidade e abriga o lixão municipal, sem aterro ou tratamento. Algumas das famílias que frequentam o projeto são também catadoras no lixão. A assistência do projeto nos últimos 18 anos mudou a realidade do bairro. Balsas fica na região do Matopiba, a fronteira agrícola brasileira que já degradou boa parte do cerrado nos últimos anos. Muitas famílias do bairro também são funcionários nos latifúndios aos arredores. Na verdade, é uma satisfação muito grande estar fazendo parte do Projeto Trisidela Nova. Qual é a minha função hoje nesse projeto? Eu estou fazendo essa parte do marketing, para que esse projeto volte a ter visibilidade, porque é um projeto do cidadão balsense. E aproveitando esse momento, eu quero fazer esse apelo para o cidadão de Balsas, para que venha compartilhar, venha ajudar esse projeto, porque infelizmente é um projeto que tem 18 anos, mas a gente tem muito, muito pouca ajuda da população balsense. E a gente realmente precisa dessa ajuda, dessa colaboração. Hoje, dia das crianças, estão vendo essa festa maravilhosa que a gente está fazendo, né? Graças a alguns parceiros que, por meio dessa visibilidade, já começou a chegar junto, e cada um doando um pouquinho, a gente está fazendo essa festa linda. O projeto, ele trata de arte circense, de música, de reforço escolar, a criança tem que estar na escola, aprende dança, então, profissão, né? É uma profissão para o futuro das nossas crianças, né? O objetivo do projeto é oferecer aulas de reforço escolar, música, artes e outras atividades, numa ação preventiva de saúde, educação, cidadania e promoção da convivência social. No início, as atividades principais eram a leitura, com as crianças e a assistência às famílias do bairro. Depois, o projeto cresceu, provocando mudanças concretas e simbólicas no lugar. A comunidade conquistou benefícios públicos, como fornecimento de água encanada, luz e pavimentação das ruas. Além desses apoios, o projeto também recebe alimentos, materiais de limpeza, papelaria, roupas, sapatos e brinquedos. Conta com as parcerias de dois educadores cedidos pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Balsas. Assim, o projeto se sustenta, promovendo educação, saúde e cidadania na cidade, numa ação por meio do qual, no decorrer do tempo, cria condições para que as crianças e adolescentes atendidos possam se tornar protagonistas deste importante movimento social em toda a cidade de Balsas. Hoje o nosso coração está em festa. É muito bom, muito gratificante poder contribuir um pouco para a felicidade dessas crianças. Esse projeto que é lindo, que existe há 18 anos e que a Ótica Diniz resolveu apoiar. Então, para a gente é uma honra muito grande estarmos aqui presentes, representando uma marca que é forte no Brasil inteiro, podendo contribuir de alguma forma para a vida dessas crianças. E principalmente hoje, nesse dia tão especial. Então, é uma felicidade imensa poder estar aqui.